Translagoas registrou uma onda de furtos. Dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública apontam que somente neste ano foram 248 ocorrências. 49 delas são em fevereiro. Nesse feriado de carnaval, uma arena esportiva foi invadida por um ladrão, assim como uma creche e até um centro do controle de zoonoses aqui em Translagoas. A gente preparou uma reportagem e você acompanha agora. Foi por câmera de segurança da arena esportiva que foi possível identificar um homem de camisa azul e boné saindo em atitude suspeita do bar que tem dentro do local. Ele aparece com uma mochila nas costas e uma sacola nas mãos. O homem nas imagens é suspeito de invadir o estabelecimento por volta das 5h20 da manhã de domingo. O furto foi registrado na rua Emagute, no bairro Guanabara, em Três Lagoas, e deixou um prejuízo de mais de mil reais para o proprietário. Entrou um rapaz aqui no nosso estabelecimento e acabou furtando o nosso aqui várias bebidas, whisky, energético, em torno de mil reais mais ou menos o prejuízo da empresa que teve hoje no Camisa 10, infelizmente. Ainda segundo o proprietário, o suspeito teria entrado pelos fundos da arena, quebrou parte da cerca elétrica e pulou o muro. Ele informou que vai registrar a boletim de ocorrência do crime na delegacia. É algo que não retorna, né? A gente trabalha, ontem a gente saiu daqui 3 horas da manhã, fomos descansar, e nesse período de 2 horas que a gente não estava aqui, o que aconteceu? O furto, né? A gente fica bastante triste, mas tem que levantar a cabeça e partir para cima e trabalhar, né? A gente fica triste, né? Mas trabalhando para poder melhorar o local, a segurança, né? Para que não aconteça mais. Infelizmente, aconteceu, né? Mas a gente tem que cuidar para que não aconteça mais. De acordo com a Secretaria de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em 2024, em Três Lagoas, já foram contabilizados 248 furtos, só em fevereiro, 49, sendo uma média de 5 furtos por dia. Outro crime também foi registrado no último domingo em Três Lagoas. Um ladrão foi preso após ser flagrado por câmera de segurança, furtando o Centro de Controles Zoonoses, na rua Egídio Tomé, no bairro Vila Alegre. No sábado, também criminosos quebraram a porta de vidro e invadiram o Centro Educação Infantil do Jardim das Acácias. Foram furtados do local televisão, aparelho de som, alimentos e o celular corporativo da instituição, que foi usado pelos suspeitos para tentar dar golpes nos pais dos alunos. Esse tipo de crime tem aumentado na cidade. Os casos estão sendo investigados pela polícia.